Olá, boa noite. Está no ar o programa que fala do único time do futebol brasileiro Cruzeiro Esporte Clube para mais de 9 milhões de torcedores angustiados, sofrendo, triste, desesperançosos de tudo que está acontecendo. É inadmissível que a gente hoje ande na rua, as pessoas chegam perto da gente e falam que time que é esse, Carinho? O pior time que o Cruzeiro já teve em todos os tempos, time que perde para o Coimbra, jogando pessimamente, sem estrutura nenhuma. Eu, nesse momento, como o nosso programa tem uma audiência muito boa, já temos programa com mais de 62 mil visualizações de torcedores totalmente desesperançosos, fazer um apelo aqui, inclusive hoje nós temos aqui a presença do Doutor Loureiro, que é conselheiro nato do Cruzeiro, vai nos dar uma luz de o que está acontecendo, para que haja uma união, ou então antecipe logo essas eleições, que tenha uma pessoa que possa responder pelo Cruzeiro, porque cada hora é um, um fala uma coisa, um manda o outro embora, o outro vai lá, demite, o outro admite. Não podemos viver assim, o tempo está passando. Agora vamos ficar praticamente um mês e meio sem fazer nada, por causa do coronavírus. Precisamos de ter uma solução para isso que está acontecendo. Já tivemos os omissos, os ladrões, todos aqueles que estavam na diretoria passada, fazendo tudo o que fizeram, acabando com o Cruzeiro, vilipendiando o Cruzeiro, e até agora nada. Desculpe o Emílio, desculpe todos aqueles do conselho gestor lá, o Pedro, o Medioli, todo mundo, está uma casa de mãe Joana, uma casa que todo mundo manda, não sai nada. Como não está saindo nada? Que time que nós temos? Qual técnico que nós temos? Que padrão de jogo que a gente tem? Não tem absolutamente nada. Ah, vamos deixar para o ano que vem, ah, ano que vem, umas contratações que até agora não fizeram efeito nenhum. Já vamos para o mês de abril, não temos um time para julgar, somos quinto colocado no campeonato mineiro. Não é possível isso acontecer, gente. São pessoas inteligentes. Uma chapa agora entra, outra chapa entra. Vamos fazer um consenso, vamos tentar fazer um consenso. É o Cruzeiro maior do que tudo isso que está acontecendo. Eu tenho certeza que o Pedro, que o Emílio não tem vaidade, que o Sergin, que já veio aqui no programa também não tem vaidade. Vamos tentar fazer. Coloca o Sergin como presidente ou coloca o Emílio como presidente, mas vamos pensar em uma coisa só que é o Cruzeiro, gente. Nós estamos mal, muito mal. Nós estamos no CTI. Vamos entrar para o UTI e não tem gestão mais para a gente. Se não acontecer uma união, que todos sentem à mesa e façam com que esse time volte a ser o que era. Hoje eu não quero demorar muito não, porque a gente está com a presença aqui de uma pessoa que representa o Cruzeiro, o Dalton Loureiro. É uma pessoa que tem tentado fazer todas as conciliações, sabe o que quer, sabe o que é bom para o Cruzeiro. O Dalton, dá uma luz para a gente. Tem uma luz? Tem sim, Carinho. Com 9 milhões de torcedores, sempre vai ter uma luz. A gente pensou que tinha chegado no fundo do poço, com o Cruzeiro indo para a segunda divisão, mas continuamos com alguns problemas. Pelo menos um problema nós não temos hoje, que é a administração do financeiro. Então, a administração anterior, que não vou entender, foi mal intencionada, que hoje não é. Hoje nós temos um grupo de conselhos gestor, que é todos eles do grupo da transparência e dividiu essa transparência em duas chapas, que é Emílio e Sérgio. Eu sou a favor desde o início da composição. Então, nós estamos aí com um problema gravíssimo, que é não ter comando. Não ter comando, por quê? Você depende de oito pessoas fazer um consenso e, às vezes, nem todos têm o tempo de estar ali, vai poder estar voltado para o Cruzeiro. Às vezes, tomam-se decisões até por WhatsApp, num time do tamanho da grandeza que é o Cruzeiro e na situação que nós encontramos. Então, o que você tem que fazer? É realmente ter um presidente eleito, um presidente que chame as responsabilidades para você e que tenha o conselho gestor, que tenha pessoas o ajudando na administração, mas a decisão é dele. Ele fala, vou fazer ou não vou fazer, vou contratar, vou contratar para frente. porque sem direção, com oito pessoas, com nove pessoas mandando e ninguém é responsável, não adianta. Vai lá e troca o técnico. Talvez o técnico não era tão responsável com o problema que está aí. Se o Adilson é bom ou ruim, agora nós estamos entrando aí com o Drubsk. Melhor, pelo que tinha aí agora. A minha sugestão é, mantenha-o como técnico e gestor de futebol, até que anuncie um novo presidente, que seja o Emílio, que seja o Sérgio. Só vai ter a chapa, essas duas chapas deslutando. Mas agora só te dando um subsídio aqui, nós não vamos ter futebol esses dias. O futebol está suspenso a princípio por um mês e meio. Mais um motivo, Karine, mais um motivo. Para que antecipe essa eleição, essa sugestão minha não é de agora, não. É de 30 dias atrás, de 30 dias atrás, porque não há por que marcar uma eleição para setembro, principalmente agora, que tem que trocar um técnico. Ah, troca um técnico, entra outro presidente aqui, não estou de acordo. Esse técnico não vai ter o perfil que eu tinha ao Cruzeiro, trocando novamente de técnico, mudando a administração do futebol. Ou que se for acontecer isso, eu acho que eles já deveriam ter chamado o Sérgio e o Emílio. Toma a decisão em conjunto, então, que os dois ajudaram a contratar, as pessoas estão contratando agora, porque um dos dois vai ser presidente. Agora, não há justificativa de não antecipar essa eleição. Ontem nós tivemos uma reunião com o grupo do Sérgio, que é dentro da transparência, tem dois grupos que não têm o mesmo pensamento para a presidência, mas que são coerentes em algumas decisões. E que hoje manifestou toda o restante da chapa transparência com as mesmas intenções e vão levar isso ao presidente, vão levar isso amanhã ao Conselho de Gestor, solicitando. Solicitando o quê? Antecipar a eleição para abril. Não há outra coisa para se fazer. Hoje eu acho que é um consenso geral e até de parte do Conselho de Gestor. Então, se ganha o Emílio, qualquer um dos dois estão preparados. Meu candidato é o Sérgio, mas qualquer um dos dois que ganharem a eleição estão preparados para assumir o Cruzeiro. Que podem fazer uma composição, né? E que a minha defesa desde o início é uma composição. Hoje, por exemplo, cerca de 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, nós fomos ao presidente da LAI, juntamente com mais oito pessoas, falamos dessa composição. Depois ocorreu que não houve ou não procuraram, depois o Emílio procurou o Sérgio, enfim, não deu a composição. Hoje, o grupo do Sérgio tem uma chapa estruturada para a eleição, mas nunca fechou a porta para uma composição. Então, eu acho que o melhor caminho é esse. Mas a cada dia que passa, se distancia essa possibilidade de uma composição. O que é certo, o Carine, é que o Cruzeiro tem que antecipar essas eleições sem comando, o navio está à deriva. O pessoal que está lá, o conselho gestor, é composto de pessoas honestas, ilibadas. Não há que se questionar de nenhum deles. Nós temos uma certeza, nem um centavo do Cruzeiro vai ser desviado com aquela turma que está lá. Mas não é o suficiente. Uma que também não tem dinheiro para desviar. Não, eu dou um jeito a uma. Quem é mal intencionado, dá um jeito. É verdade. Então, o que se tem que fazer é ter direção. Ter uma pessoa lá que chama o comando para ele e fala assim, responsabilidade minha. Eu fui eleito pela maioria do conselho. O conselho mandou eu administrar aqui. É evidente que não é um ditador, não é uma situação dessa. Mas é o responsável, é o presidente. Mas é o responsável. E outra coisa, já é consenso de todos nós que tem que haver uma mudança do estatuto. O presidente jamais poderá, depois de tudo que aconteceu, sair com um talão de cheque, com a carta em branco, pode fazer o que quiser com o clube, com cartão de crédito corporativo, ou gastar isso, aquilo, ou gastar em nome do Cruzeiro. Isso eu acho que jamais vai acontecer com o Cruzeiro, porque nós vamos ter uma das primeiras ações do presidente, ou talvez até paralelo a isso aqui, é a mudança de estatuto. Transformar o clube numa forma de conselho que acompanhe o clube, que você tenha balanços mensais, que você tenha acompanhamento mensal, que você não espere um ano, um ano e tanto para ir ver o que aconteceu com as contas. Então, que o conselho fiscal seja atuante dentro do presidente que esteja lá, então vai por aí. Várias outras situações têm que mudar. Nós temos um estatuto arcaico e que o Cris Bretas está lá e muito bem acompanhando toda essa parte jurídica, toda essa mudança de estatuto, levando para o conselho. Então, nós vamos ter muitas notificações boas. Agora, volta a falar do assunto, Karine. O que o Cruzeiro tem de mais importante? Aproveitar essa parada que está aí, antecipar a eleição, pôr a responsabilidade para quem foi eleito. Então, se é o Emílio Brandes, parabéns. O grupo que está aqui do Sérgio vai apoiar o Emílio Brandes, se ele ganhar. E espero que seja da mesma forma. Se o Sérgio ganhar, vai ser apoiado também para o resto do conselho, que é uma chapa só. Apenas dividiu o consenso. Eu acho que, nesse momento, não tem que ter derrotado nem vitorioso. Tem que ter uma pessoa que vá representar o conselho. Não é mesmo, Glennie? Exatamente. Boa noite, pessoal de casa, que está nos acompanhando. É bom, é animador, né, Karine, a gente ouvir isso. Porque, durante muito tempo, Dalta, o que a gente mais escuta como torcedor mesmo é uma cobrança de um posicionamento firme em relação, até mesmo dos conselheiros. Vários torcedores questionam a presença, o número, a quantidade de conselheiros, se isso não atrapalha. Vocês hoje, diante desse contexto, pela sua fala, acredito que seja um grupo muito firme e unido. E, sobretudo, o que a gente quer é transparência, ética e honestidade, que, na nossa humilde opinião e acho que da maioria dos torcedores do Cruzeiro, faltou na gestão passada, né, diante do contexto da crise que a gente se encontra. Você acha que o modelo ideal hoje para o Cruzeiro, você já falou um pouquinho de alteração de estatuto, mas vocês conseguem direcionar a ideia para um foco principal que é que o Cruzeiro continue crescendo com esse tanto de cabeça, né, com esse tanto de opinião. Vocês funcionam bem internamente? Não, se você falar em gestão financeira, gestão de negócio, planejamento para frente, nós vamos funcionar porque são cabeças pensando como financeiro. Agora, no futebol isso não funciona. No futebol, com oito pessoas, dez pessoas dando palpite, ou falando que tem que fazer isso, ou você chegar ali e falar assim, ah, eu tenho que contratar esse jogador, mas não tenho dinheiro para isso, que é um dos grandes problemas que nós temos no Cruzeiro. Mas não existe a possibilidade de funcionar ou fazer uma gestão sem ter uma pessoa na frente do comando, tomar decisões, chamar responsabilidades. A última palavra. A última palavra, ou se você chegar lá assim, mas o conselho gestor, o conselho gestor está claro para nós as pessoas que estão lá. São pessoas impolutas, são pessoas sem nenhum, a gente pode fechar o olho que o Cruzeiro não vai ter problema com essas pessoas do tipo que já tivemos para trás. Então, mas isso não é o suficiente, isso já mostrou, o futebol vai muito além disso. O futebol, você tem que ter ações, você tem que ser um pouco, andar um pouco além, até ser audacioso. Ser um pouco, ser audacioso. Então, hoje, com pessoas que estão ali, que não estão acostumadas a perder, que não são de muito risco, são pessoas bem sucedidas na vida, pessoas que entendem bem daquilo que estão fazendo, mas administrativo. Então, é um grupo administrativo que eu acho que o Cruzeiro deve continuar. Que não seja aquele conselho gestor, seja todas as pessoas, mas que seja com o conselho para acompanhar o presidente. que seja algumas pessoas que estejam em condição de acompanhar. Agora, as pessoas têm que se doar, mas podendo. Elas têm que passar o dia inteiro lá, têm que estar em condição de ter aquela vivência com o Cruzeiro. Porque se a gente for fazer reunião aqui para o telefone para tomar decisão para o Cruzeiro, nós não aguentamos, não é nem porque a pessoa não quer. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa não pode largar a empresa dele, o cara não pode largar o trabalho que está lá em outro lugar e ficar dedicando ao Cruzeiro. Então, o Sérgio, para fazer isso, ele vai ter que largar o escritório dele, ele tem mais tantos advogados. E o Emílio também, eu acho que é a mesma coisa. É muito difícil você tocar o clube e a empresa paralelamente. Principalmente na situação que encontra o Cruzeiro hoje. A não ser que você, isso demanda um tempo, a gente que trabalha em iniciativa privada, a gente sabe como funciona. Uma equipe muito bem estruturada, que eu acho que o Cruzeiro está, se nem dentro de campo a gente está conseguindo o primordial, a nossa atividade fim ali, que é o futebol, a gente está conseguindo encontrar isso, demandaria um tempo maior para que ele tivesse um sossego e confiasse mesmo a responsabilidade. Agora, com essas mudanças, você acha que quando que nós, torcedores, efetivamente a gente começa a sentir a mudança de transparência? Eu acho que é notório que está todo mundo vestindo a camisa de reconstrução. Ainda tem algumas críticas, algumas ponderações que a gente faz, que vários torcedores ainda estão segurando, porque está entendendo o momento do clube, que as coisas não vão se resolver do dia para a noite. Mas, em contrapartida também, chega um ponto que a gente começa a ficar isolado. O Cruzeiro buscou a torcida quando ela precisava, continua buscando, mas a gente não consegue ainda ter transparência em todas as relações. E parece casa de mãe Joana mesmo. Então, o que aconteceu até na demissão da Gilson Batista, para um clube do tamanho do Cruzeiro, para uma estrutura do tamanho do Cruzeiro, essa falta de informação, essa desinformação, ainda que tenha aí uma parte maldosa de parte da imprensa, independente disso, quando a gente fica no meio dessas coisas, tanta coisa acontecendo, e quando a gente fica, o torcedor fica jogado, fica sem entender também o que está acontecendo, a gente começa a perder força também de torcida. Diante de um cenário positivo, a sua opinião, quando que a gente começa a ter um retorno de transparência, mudando aí o contexto do Cruzeiro mesmo, para a gente poder bater o martelo, que não vai ter mais esse disso, não disse, de direção, presidência, que o conselho gestor. É, eu diria que o modelo de transparência já existe no Cruzeiro, pelo menos está aberto tudo que está fazendo. Agora, daí, para chegar, por exemplo, a ter esses resultados, a primeira coisa que nós achamos que tem que ter é um presidente. Uma pessoa, não que o Dalai não seria presidente, mas ele é o presidente, mas precisa de um presidente eleito para chamar as responsabilidades para ele. Não há possibilidade, por exemplo, e quando que nós vamos falar isso com o torcedor, nós tivemos nove jogos, com o time, um dos jogos fez time medíocre do Atlético, e perdemos para ele. Desses nove jogos, tinha o CRB e Coimbra, que não há nem explicação para a gente perder, e nove jogos, uma vitória. Como que a torcida pode ter paciência com isso? Nós fomos tendo paciência, 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 e o que nós exigimos agora não é nada diferente, que antecipe uma eleição que está aí para acontecer, porque nós só podemos ter esse resultado, ou podemos não ter também, chegar ali na frente, o Sérgio, o Emílio, chegar e não der conta, tem que abandonar, tem que sair até arrumar um presidente para conseguir superar esse problema, que nós temos o que hoje? Nós não temos crédito, sem dinheiro, com a receita de 80 milhões, com endividamento para trás, que está sendo bem conduzido pelo Conselho de Gestor, mas nós temos nove milhões de torcedores. Se nós não tivermos vitórias, se nós não tivermos um trabalho, pelo menos com esse estímulo do nível que nós estamos julgando, que são desses aí, todos são fracos, inclusive o Atlético, que está com o time, que perdeu lá para o Afogados, aí nós fomos lá e perdemos para o Atlético. Então a paciência, o limite de paciência do torcedor, já chegou no final, carinho. Odalto, mas deixa eu te falar uma coisa. A gente não vai ficar aqui, inclusive a Gleine, a Fabiana, que não pôde vir aqui hoje, nós fizemos aqui um pacto com a torcida, além de a gente ter entrado no sócio-reconstrução, etc., que a gente não ia cobrar, não é verdade? A gente não ia cobrar, porque o trabalho estava sendo feito, o time estava iniciando, foi até bem, mas agora, em cima de tudo que você falou, tem que se começar a cobrar. Primeiramente, de quem que se vai cobrar? Porque o Dalai a gente não pode cobrar. O Pedro não está lá mais, não pode cobrar. O Medioli saiu. Então de quem que se vai cobrar? Se você falar assim, ah, tem que ter um comando, tem que ter um comando, mas a gente não tem de quem cobrar. Ah, eu estou aqui só ajudando. Ah, eu não posso fazer essa coisa. Não existe isso. Tem que ter o chefe da família, o chefe da família é o presidente. Se o sistema é presidencialista, o presidente tem que assumir. Então vamos, gente, o Pedro, o Emílio, o Serginho, eu tenho certeza que vocês querem também, como o Dalto falou aqui, essa antecipação, ela vai ser boa para todo mundo. Que até o conselho gestor, vamos supor que o Emílio ganhe, ou que o Sérgio ganhe, vai ficar um pouquinho afora com as decisões sendo tomadas pelo presidente. Ele tomar ciência, tomar pé de tudo, e falar assim, não, bom, igual você falou, tem a dívida da FIFA lá, mas se sabe que essa dívida da FIFA, ela é partilhada até 2022, ela não é o grande caos também assim, não? Essa negociação lá do Minas Arena, que esse Minas Arena também, se não fizer nada, vai ficar morrendo, porque o Cruzeiro não vai jogar lá mais, e o outro time está construindo estádio. Tem que se tomar atitude, tem que contratar uns 3, 4 jogadores aí, para você entrar nesse time logo, começar a jogar, até essa coronavírus está a nosso favor, porque nós vamos ficar um mês e meio parado aí de futebol, não? Não sei se é bom ou se é ruim, viu? Não, mas é bom, está tudo, do jeito que está é ruim, nós estamos perdendo para todo mundo, perdendo para ser a IB, perdendo para... A gente não vai ter entrosamento, não vai ter nada, quanto mais o tempo passa, Mas todo mundo não vai ter. Agora uma coisa que... Aí é uma pergunta de quem é leigo também, a gente, o pessoal sabe, eu, pelo menos, não tenho envolvimento político nenhum com o Cruzeiro, com o clube, com a instituição, a paixão mesmo pelo Cruzeiro, pela história dele. Muitas pessoas nos questionam da falta de opção até para concorrer à presidência, né? Por que que sempre rodeia, rodeia e fica nos mesmos nomes? A gente tinha aí uma geração de perrela, e a gente... Não vou questionar a história, o que fez, o que deixou de fazer, isso aí eu não vou entrar nesse mérito. Em contrapartida, a gente sabe também que mesmo o presidente não sendo, não tendo um sobrenome perrela, é bem que direcionado. Vai ficar fechado mesmo? Ou você... Essa reviravolta que teve no Cruzeiro, a tendência é que a gente amadureça com essa situação e entenda que precisa de profissionais para assumir os postos. Porque é bonito a gente ter paixão, amor, mas a gente precisa realmente de pessoas competentes, né? Que busquem no mercado, que profissionalize a diretoria, profissionalize a presidência, para a gente continuar de onde a gente não deveria ter saído. O Cruzeiro é gigante. E ver o que aconteceu, não foi sorte a história do Cruzeiro, foi muita competência, alguns desvios aí no meio do caminho. Mas é importante para a gente também que a gente acorde, né? Poxa, acontece com um monte de time, a gente sabe que essa questão de política em futebol não vai sumir da noite para o dia, só que a gente quer uma coisa diferente. Se aconteceu com o Cruzeiro, a repercussão de um time do tamanho do Cruzeiro ser rebaixado, então que a gente sirva de exemplo para os outros clubes com uma mudança diferente de estrutura. E às vezes ficar rodeando essa falta de opção, essa falta de nome, também é uma coisa que nos incomoda. Você vê uma perspectiva de mudar isso? Não vai mudar isso? Vai ser assim... Novas lideranças, né? Novas lideranças, né? Profissionais? Sim. Eu só vou discordar de um ponto aqui, porque nós temos hoje duas lideranças que excepcionais na disputa, que o Emílio Brandi vem lá da família Brandi, é um empresário bem-sucedido, já ventilou anteriormente a disputar a eleição do Cruzeiro, e o Sérgio Santos Rodrigues foi candidato na outra, perdeu por 19 votos, tem diversos cursos internacionais de futebol. Então, ter duas lideranças desse porte para disputar uma presidência do Cruzeiro na situação que o clube está hoje, é porque eles, primeiro, são apaixonados pelo clube. Primeiro, seria difícil qualquer outro clube conseguir algumas lideranças desse porte para disputar uma presidência no Cruzeiro do jeito que foi entregue. Além de no fundo do poço, sem dinheiro, na segunda divisão, e com a dívida de um bilhão. Outros empresários de porte que poderiam estar disputando e que estão envolvidos no futebol, vão chamar o Vitório Medioli, que com 11 milhões por ano botou o time de vôlei que não existia, tetracampeão, pentacampeão, heptacampeão lá. Então, do mundo, com apenas 11 milhões por ano. E o Pedro do BH, que já acompanha futebol há muito tempo. Então, nós tivemos várias lideranças falando do assunto e tem que profissionalizar, tem que ir para esse lado que você falou, que é sair da mesmice, que foi, em parte, o que o Conselho de Gestor está fazendo, ou fez. Vem cá, vamos reunir um de cada... A grande questão é a falta de tempo de todos os exes que estão dedicando ao Cruzeiro. E outra coisa, isso nos chama resultado no futebol, time vivo de futebol. Então, tem que haver realmente alguém que vá buscar recurso externo, que tenha ali... Seja um presidente que tenha coragem... Não é que tenha coragem, é que tenha a assinatura do Conselho para ele ir atrás. Ele foi eleito pelo Conselho, aí ele falou, vem cá, eu vou fazer parceria com o Flamengo, eu vou fazer parceria com o fulano, vou trazer ciclano. Enfim, o importante do Cruzeiro é subir. Se o jogador é nosso ou não é, é outra história. Depois que a gente for com a receita de 200 milhões... É outra história. É outra conversa. O Cruzeiro é aquilo tudo que você falou. Da grandeza dele, se não fosse assim, qualquer outro clube já teria quebrado. Qualquer um da envergadura de clubes que gastavam 500 milhões por ano, 300 e tantos milhões por ano. Então, hoje, com 80 milhões, com uma dívida astronômica, é evidente que nós vamos pedir aqui mais uma vez, Carine, e que não posso deixar de pedir, é paciência da torcida. Eu já sei que já está estourada, mais um pouco, até eleger o presidente. Essa parada no Campeonato Mineiro e a parada do futebol do Nacional é importantíssima. Muito importante. Porque para o Cruzeiro, se fosse jogar amanhã nessa crise que nós estamos, na briga que está aqui, interna, até na divisão de chapa, e sem futebol, a chance da gente perder era grande. Então, se a gente protela para frente, vai ter uma eleição intermediária, já tem uma pessoa para assumir realmente o Cruzeiro ali. Então, eu acho que foi importante a parada, acho que a torcida está tendo muita paciência com o Cruzeiro, também os conselheiros. Agora, internamente nós temos que resolver. Eu acho que tem aqui um processo, eu não vou ficar voltando e falando desse assunto para não ficar amassante, a eleição não se justifica para daqui quase 70 dias, principalmente na situação que nós estamos nós não vamos construir nada nesse período. Odaldo, eu sei como conselheiro, torcedor do Cruzeiro, fanático, posso até dizer conciliador que a gente vê aí que você tem o seu lado, mas quer o bem do Cruzeiro. Você acha que existe uma possibilidade dessa eleição acontecer no dia 21 até com um consenso ou a eleição independente de ser o Emílio ou ser o Serginho é a luz do fim do túnel? Não, a eleição você fala do 21 de maio. Não, a eleição acontecer 21 de maio é a pior hipótese, mas vai acontecer. Não há como chegar. Vocês estão querendo antecipação. Essa situação eu acho que não existe de acabar com a eleição. Primeiro, nós não estamos vivendo num regime imperialista. Eu vou fazer isso. Numa ditadura. então já está marcado perante ao conselho em comum acordo uma eleição dia 21. O que eu acho que deve acontecer nós já falamos antecipar a eleição mas acontecer eleição dia 21 é 21 de maio é evidente que ela vai acontecer. A intenção é que ela seja dia 6 de abril 6 ou 8 de abril. Tem que ser 15 dias após o anúncio. E tem tempo para isso? Tem. Está todo mundo preparado para a eleição? A última notícia que teve foi do Dalaia falando até questão de estar preocupado inicialmente com os funcionários e com a equipe do Cruzeiro por causa do coronavírus. Seria talvez claro não estou querendo que todo mundo corra o risco mas uma estrutura bem feita para que a votação ocorra de forma simples rápida e ágil sem envolver toda uma estrutura E até o Cruzeiro também posso dar uma ajuda o Cruzeiro fazendo ali na sede um drive-thru de medir levar os médicos para medir o pessoal fazer um exame rápido E esse tempo porque se a gente tivesse as votações agora a gente teria realmente efetivamente um mês um mês e meio para as ações do novo presidente A gente vai ficar aqui um mês e meio parado Exatamente A gente tem que respeitar o assunto do coronavírus não podemos Muito Principalmente porque o Cruzeiro tem boa parte dos conselheiros que são idosos é onde mais afeta a população Então é o seguinte Mas nós estamos falando aqui de ampliar por exemplo a eleição de 9 horas da manhã até 19 horas direto Então nós estamos falando de 340 votos Não vai acontecer tanta aglomeração Você vai ter 30 40 pessoas É evidente que tem que tomar algumas providências que é ter 5, 6, 8, 10 pessoas lá higienizando você pega ali no botar uma opção de voto embaixo no primeiro andar ou abrir até uma parte mais embaixo que não precisa subir as escadas para votar ali ou também lá mas nós estamos falando aqui de votar durante o dia de há tanto ou então faz durante o dia e vai ter uma certa hora que vai ter 70, 80 pessoas mas é passível Agora pode se marcar também ao invés do dia 6, 7 está para o dia 16 dia 20 que eu acredito que já tenha melhorado esse assunto aí do coronavírus Aí se não melhorar ou se piorar aí é outra conversa não acho porque na na China onde começou e eles tomaram todas as providências já até encerrou o caso lá então mas é um caso para ficar atento evidente não podemos ficar desatento a isso e estudar esperar mais uma semana ou alguma coisa assim nós temos 15 dias para marcar depois eu só acho que 21 de maio é muito longe e marcar aí talvez no meio do mês de abril que não seja dia 6 ou dia 4 4 não dá tempo tem que ser 15 dias após a publicação né é então acho que vai levar mais uns 3 ou 4 dias essa discussão no Cruzeiro e você acha que resolve isso? é a intenção do conselho tem vontade né é vontade do conselho é vontade do do dos torcedores é é opinião dos jornalistas qualquer um que você vê falando e vai falar do assunto é a mesma coisa e o Sergin o Sergin quer? o Sergin quer a sugestão de antecipar a eleição dele lá do Sergin mesmo ele estando não estando à frente do Cruzeiro então se tinha alguém com condição de fazer política é evidente que é o pessoal que está lá e o Emílio quer? aí eu não tenho essa informação eu acredito que sim porque a chance talvez dele pela reportagem sim todo conselho gestor apoia o Emílio eles estão lá há mais tempo então eu não vejo motivo para não querer alguns do conselho gestor já entendem que tem que haver eleição mais rápida não há por que ter daqui 70 dias ou quase 70 dias mas essa preocupação eu acho que ela não pode perdurar ela não pode perdurar porque além de todos os problemas que a gente tem agora vem também o problema político que queira ou não queira o problema político afasta as pessoas divide mesmo falando ah que é União não existe isso as facções são diferentes mesmo que o time seja único a facção é diferente tem que ter um consenso gente vamos olhar isso ou que o consenso seja a eleição para o dia 6 ou dia 10 ou dia 15 de abril para as coisas começarem a acontecer para não ficar nessa passimônia para não ficar essa falta de decisão ah eu não vou fazer isso porque o presidente pode querer igual você falou ah o Serginho não pode querer porque se ele contratar um técnico talvez o Emílio não queira e vice-versa a indefinição é contra a gente hoje ela é contra a gente em todos os sentidos está todo mundo movimentando aí o futebol brasileiro também está uma porcaria danada que você não vê time de o Flamengo lá que quer que é outro também que mercenário também que quer que o campeonato continue independente do coronavírus aí não tem jeito mas vamos tomar em benefício de todo mundo ouf quanto mais tempo fazer essa eleição ou se ganha o Serginho em dezembro que quer eleição até dezembro não é isso? e depois iria marcar outra eleição ganha o Serginho o Emílio depois concorra e se ganha o Emílio depois o Sérgio concorra agora quem tem mais voto hoje é que vai ganhar eleição em benefício do Cruzeiro gente vocês são inteligentes são pessoas são empresários de sucesso o Serginho o Emílio que eu conheço mais que o Sérgio é uma pessoa do bem é uma pessoa que está aí no conselho de gestor na parte administrativa ajudando vocês todo mundo vamos decidir isso porque o que é o grande caos do Cruzeiro hoje? essa é a eleição verdade essa é a eleição essa eleição talvez se tivesse tido um consenso lá atrás ela nem existiria então faltou esse consenso entre o Emílio e o Serginho então isso já aconteceu isso já passou não adianta voltar atrás e agora acho que o consenso acho que cada dia que passa é mais difícil mas o consenso ou a união dos dois lados da transparência seria o ideal mas hoje o grupo do Sérgio acha que o Emílio tinha que sair de vice e isso não vai acontecer então eu acho difícil de acontecer então o que tem é eleição e que seja o mais rápido possível Carim queria agradecer Carim pela participação eu sei que você tem um compromisso importante muito obrigado nós que agradecemos a sua opinião foi muito importante tranquilizou um pouco mais a torcida do Cruzeiro mas a torcida do Cruzeiro é assim mesmo ela está sempre indo alto agora nós estamos um pouquinho embaixo mas depois a gente só te agradecer muito um abraço um abraço a todos todos os telespectadores Carim mais uma vez mais uma vez ter participado com vocês com a Gleine obrigada parabéns pelo programa eu acompanho sempre mas até então não tinha tido a oportunidade de participar a casa é sua um abraço um abraço obrigado obrigado tudo de bom aqui vai cair mas aqui como é ao vivo é assim mesmo entendeu mas vamos entrar com o Tico Sistema porque com essa movimentação toda que está acontecendo com esses problemas todos o Sistema Tico é um sistema de gerenciamento e controle da sua obra que lhe dá tranquilidade eu acho que se o Cruzeiro implantar o Sistema Tico lá o planejamento e o controle tudo lá vai acontecer muito bem e a gente vai e a gente vai chegar ligue para 3285-5794 e peça que a área comercial entre em contato com você para te dar uma oportunidade de usar o melhor sistema de planejamento e controle da sua obra insumos a tabela SINAP tabelas amigáveis tudo você consegue com o Sistema Tico ligue para 3285-5794 pelo nosso Instagram Tico Sistema pelo Facebook Sistema Tico e o www.tico.com.br onde que você vai ter uma demonstração feita pelo Henrique que é o carro-chefe comandante nosso e que conhece muito de sistema e que você vai ficar sabendo de que você precisa você é engenheiro você é construtor você é arquiteto use o Sistema Tico ele está para você como se fosse um cartão de crédito é só você colocar que você vai conseguir o resultado que você precisa o seu BDI vai te dar o resultado da sua obra para você ter tranquilidade de planejar e melhor usar o sistema 3285-5794 e se você precisa hoje você sabe que a frota de carro é muito grande o carro hoje é muito moderno e precisa de um combustível garantido isso é no posto São Pedro na rua Niquelina 918 você tem a tranquilidade de ter um posto funcionando 24 horas por dia lá dentro com um posto policial para te ajudar para te dar segurança para você chegar lá passar seu cartão de crédito pagar em dinheiro cheque não usa mais mas é é nessas duas modalidades mesmo e você tem a tranquilidade lá você consegue de água mineral engar onde você pode levar para sua casa comprar um carvão para você fazer seu churrasco o Danilo de Castro é um cara especial que dá para você toda a tranquilidade para você falar do 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 posto São Pedro e além disso o posto funil lá em Piuim onde você ir para aquela região lá dos lagos daquela região centro-oeste você também vai ter a mesma qualidade tranquilidade no atendimento que o posto São Pedro te dá que você tem no posto funil o Danilo ele usa muito os treinamentos dos funcionários dele para passar aquela tranquilidade aquele bom atendimento dos seus clientes posto São Pedro e posto funil os melhores postos do Brasil aí até rimbou está vendo Danilo como é que é e depois que você fizer o sistema tico reabastecer seu carro o seu estômago dá uma roncada aí que você vai lá no Cia Burger o Cia Burger gente eu sou cliente do Cia Burger desde 2001 e lá o sanduíche é feito com carinho é carne de primeira o pão fresquinho todos os ingredientes necessários para que você tenha um fast food bem feito com um gente lá tem um suco o Gleino lá tem um suco de limão com hortelã que é uma delícia eu sou apaixonado com isso é até meio de viado mas tudo bem é uma coisa boa pra caramba lá no meu amigo Otélio olha aqui esse sanduíche que você viu que chama frangão pão filé de peito de frango grelhado mussarela presunto ovo milho patata palha tomate alface gente R$14,90 é um sanduíche desse tamanho eu não estou exagerando não é desse tamanho mesmo vai lá fala que você assistiu no programa do Cruzeiro que eu pago o suco pra você lá com o hortelio pode ir lá e falar olha assistiu o programa do Cruzeiro vem aqui pegar um sanduíche e o carimbo vai pagar um suco aí vá lá na rua Mário Werneck pertinho ali da da faculdade ligue pro 33770505 e faça o delivery se você não quiser sair de casa se você não quiser sair de casa chame o delivery ele vai levar pra você com a taxa muito boa você não tem problema disso vai lá 33770505 é o delivery lá do Cia Burger olha Graile seguinte tivemos aqui uma opinião importante mas estamos vivendo agora um dos piores momentos cruzinhos time ruim e política essas duas coisas não combinam exatamente a gente falou ali que a gente tinha feito um pacto de não cobrar etc a gente só não cobra quando a gente vê que está tendo uma evolução então a gente saiu aí de uma crise no ano passado com muita boa vontade com uma esperança de que as coisas mudassem no início nos primeiros jogos as coisas foram evoluindo foi evoluindo a gente sabia que a gente compartilhou com vocês calma gente há um monte de gente que nunca jogou junto vão ter paciência a paciência a torcida ali empenhando só que ao invés da gente evoluir a gente começou a regredir então a gente está numa situação que não está legal o pessoal fala assim poxa mas vocês estão vaiando fulano vaiando ciclano gente futebol é isso aí a paciência de nós torcedores não foi de dois três jogos para começar a vaiar não quem foi vaiado sabe porque foi vaiado então teve uma esperança quando a gente tem que elogiar aqui a gente elogia a gente não tem rabo preso com ninguém só que a coisa está triste está complicada e a gente não vai ficar pagando de não está tudo bem vai dar certo vai dar certo não o que eu falei com vocês é momento de apoiar sim deixar de ser cruzeirense eu não vou deixar de ser cruzeirense mas tem que cobrar se cruzeiro deixou de existir por um motivo qualquer não vou torcer para time nenhum nunca mais não vou isso quem é cruzeirense não tem essa possibilidade de torcer para time A ou B não gente então deixou de existir cruzeiro deixou de existir futebol para mim mas não vai dar isso não vai acontecer não eu estou falando sim porque para quem fala vai jogar série C pode jogar aqui eu vou ser cruzeirense a gente vai vestir a camisa da mesma forma vai ter orgulho de tudo que foi feito só que é diferente de eu achar que as coisas vão resolver de uma forma simples de uma forma meio que por osmose nem precisa agir muito não que todo mundo vai ter boa vontade a gente sabe que não foi isso até a questão técnica eu me ausentei nas últimas semanas peço desculpa para vocês que o trabalho ainda está numa correria danada mas chegou um ponto que realmente a gente tinha que começar a cobrar o técnico então eu estou feliz por o projeto ele ter saído estou muito feliz eu gostaria que ele ficasse um pouco mais caladinho porque ele tem que respeitar a história do cruzeiro então se aconteceu o que aconteceu lá com ele eu acho que ele deveria ter um pouquinho mais de ética para falar porque também depois que gera bafafá na hora que você sai e você falar mal da sua antiga empresa é fácil né gente então a gente entende que é um momento crítico para todo mundo que está todo mundo com os nervos a flor da pele mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela nisso aí e o que a gente precisa fazer para que tenha um retorno dentro de campo dentro do futebol o que a gente precisa resolver a parte externa que está uma zona está uma putarina nada não já pelo amor de Deus o cruzeiro é uma empresa olha o tamanho do cruzeiro olha o que o cruzeiro movimenta sabe de tudo de emprego de lucro nem tanto lucro atualmente mas olha a proporção olha o que o cruzeiro movimenta e de não ter ninguém de peito lá para falar não peraí gente a gente tem que resolver essas coisas com a conversa do Dalto aqui ficou bem bem claro para mim confuso que para muitos ali dentro o cruzeiro não é prioridade então para essas pessoas que o cruzeiro não é prioridade eu gostaria de fazer um pedido de pedir licença para que eles deixem alguém que realmente foque 100% na saúde do cruzeiro porque se for para a gente pegar para assumir um posto para ter nome nomenclatura de já fui presidente eu sou diretor sou caralha 4 não precisa o que a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento com aquilo que estão fazendo porque também não é momento de teste não precisa ter um mínimo de uma equipe bem estruturada de pessoas éticas a gente está correndo de mau caráter e de pessoas dispostas em período integral para o cruzeiro carime não cabe puxadinho ah não deixa que por enquanto eu não estou falando que a gente vai fazer uma contratação maravilhosa que a gente vai revelar três jogadores para o mundo não estou falando que isso vai acontecer esse ano não tem que ser com básico tem a gente está com dinheiro nem para escolher técnico a gente não está podendo nem escolher técnico vamos ser realistas não vou pedir não vou pedir não sei o que deixa o time que não tem dinheiro se endividar com o técnico lá agora o que a gente precisa realmente são de pessoas que sejam 100% focadas no cruzeiro esporte clube porque se for para fazer puxadinho se for para ah não olha só que legal quando der eu vou lá quando der peraí confia vai confiando uma empresa sua empresa né porque se fosse dono de empresa eu não ia confiar na mão de terceiros não vai fazendo isso aquilo que eu falei quando entra política no meio o tio paralisa tudo porque quem está lá não quer arriscar e fazer e perder e quem está querendo entrar não sabe o que vai encontrar então gente vamos nesse momento momento difícil momento cauteloso que a gente está passando tudo parece que está dando errado a gente pensou que ia dar certo no futebol com essa meninada é muito menino para para colocar de uma vez e ter resultado imediato e agora chegou a hora de cobrar o Adilson Batista não é culpado mas é culpado sim porque tem muita coisa muita coisa acontecendo vamos ver aí agora com o Dalai lá o Sérgio o Emílio chega lá vamos marcar qual o problema marcar essa eleição para dia 6 agora igual o Dalton falou aqui para ter uma definição para as coisas começarem a acontecer para você cobrar de alguém como é que estão nossos telespectadores aí participação aqui foi a Roberta desculpa eu queria até ter feito essa contrapartida com o Dalton é a Roberta Valera isso ela está falando aí abaixo o Sérgio Rodrigues essa chapa a união essa coisa que a gente não é Roberta um abraço para você obrigado pela audiência bom se tem um pezinho lá no Zé Zé Perrela né gente como a gente está tranquilo aqui né Karim porque ninguém nos paga eu posso falar que eu quero quanto mais longe de família Perrela para mim é melhor porque acho que o Cruzeiro merece uma coisa muito melhor Glene você está sendo mal agradecida você está sendo se fez fez não foi mais do que obrigação pronto acabou mas se apareceu também foi político em nome de quem do Cruzeiro então muito obrigado ganhar título exatamente agora chega queremos renovação está tudo mudando o choque de gestão geral mudando na política mudando no esporte mudando em tudo a gente tem a participação aqui também de muitos franguinhos dos de sempre os franguinhos de sempre é re ou r e h eu ainda não sei como é que pronuncia corretamente olha tem que ter cobrança dos jogadores estão fazendo corpo mole precisam ter mais raça e entender que estão jogando no Cruzeiro porque está muito fácil jogar no clube com esse futebolzinho pobre é a Rê é a amiga do Alexandre pois é o que que acontece esse futebolzinho eu acho que para o Cruzeirense o mais complicado é isso aí mas eu posso falar uma coisa eu acho que o nosso evolução técnica tem uma parcelinha de culpa do técnico viu gente eu tenho certeza disso porque é complicado você falar assim quando o time joga bem não valoriza tanto o técnico valoriza mais os jogadores do que o técnico mas eu acho que foram alguns erros que persistiam e quem acompanha futebol quem gosta de futebol fala assim gente não é possível que vai tentar de novo quando você tenta uma, duas vezes você fala assim não às vezes foi muito bem no treino né o que aconteceu com alguns jogadores não fez gol no jogo toma Deus né aí chega em campo aquela baba é terrível então é bem complicado mesmo e está triste de ver ninguém está ninguém está reconhecendo o Cruzeiro não sem dúvida alguma eu com pouco tempo de vida que eu tenho nos aniversários da semana passada ninguém me deu parabéns não ninguém não para com isso eu tenho certeza que o celular são poucos que ligaram para você foi eu ligar não é mandar whatsapp não é ligar ligou verdade olha quer que eu falo seu apelido aqui no ar isso fala que eu falo seu melhor ainda ele me ama mas é uma das piores vezes e que a gente está difícil de acompanhar viu quando a gente perder para Coimbra perder para cada time é que está complicado está muito complicado igual o Dalton falou que se tinha fundo do poço nós chegamos debaixo do fundo do poço é brincadeira e sinceramente eu acho que o Cruzeirense é muito realista sabe eu acho que a gente a gente tem aquela paixão aquele amor aquela vontade ali só que a gente sabe o que está acontecendo pode ser que a gente não admita numa roda de amigos ali onde tem um galinácio ou outro agora quando a gente conversa entre a gente a gente sabe e as vaias no Mineirão no último jogo foi muito claro aquilo ali do penúltimo porque o último foi no mas não foi no Mineirão não foi no Mineirão é do último jogo do Mineirão tá certo isso foi acho que foi muito claro aí eu via a gente vê que algumas pessoas a gente está na hora de vai a gente está na hora de vai lá na minha filha pelo amor de Deus nós estamos em março aqui a gente já está tem que ter uma evolução pelo menos mantenha aquilo que estava quando a gente percebe que o time ele não está além de não estar evoluindo que ele está realmente está dando umas manotinhas assim de juninho aí é complicado peraí aqui é cruzeiro tem que puxar a orelha de todo mundo também né e sai zica sai tem o Morucubaca no cruzeiro que eu nunca vi gente o que está acontecendo que essas notícias aí com contusão com tudo aí está bem complicado o Robinho teve um desgaste na panturrilha o Léo voltou agora você colocar um time de garotos que não acho que faltou raça não porque contra o time de Vespasiano o time por incrível que pareça foi até muito bem não merecia ter perdido o jogo não merecia ter perdido o jogo porque se o Marcelo Moreno faz aquele gol estava 2x1 para nós no jogo empatado mas se não joga perdeu foi para mim um resultado normal eu tinha medo de que acontecesse outra coisa mas as pessoas chegaram para mim eu falei caramba você não precisa ter esse medo porque o time não é pior ainda dentro do que está acontecendo com o outro mas não quero ficar me baseando na unidade dos outros para me igualar o nosso time está tudo errado está muito errado todos os sentidos estão errados a administração assim agradecer o Emílio o Dalai o Medioli isso a gente fez aqui demais da conta mas está casa de mãe Joana está uma casa de mãe Joana ninguém manda porra nenhuma decisões financeiras e administrativas estão acontecendo estão acontecendo estão arrumando a casa também não sei se estão toda hora não tem dinheiro tudo bem então não fica contratando jogador péssimo para piorar mais o time manda dois, três em bola e contratar um ou dois vem esse menino aí agora Ivan de quem? Ivan não esse que foi contratado hoje aí do Palmeiras lá o colombiano o venezuelano sei lá bota para jogar para ajudar o Marcelo Moreno lá coitado fica sofrendo lá para caramba não tem medo o Adilson Batista bota sempre jogou para cima vamos dar oportunidade vamos aguardar mas chega um momento que as forças acabam e eu estou começando a perder esperança eu não tudo impacta demais né Karine essa indecisão esse disse não disse gente é a mesma coisa de empresa sabe aqueles murmurinhos de corredor quando um vai ser demitido aí que um acha que poxa que injustiça que é o fulano ser demitido aí já vira o nome disso é clima organizacional sabe isso é a mesma coisa no futebol só que aí a gente tem uns orelhas secas lá no cruzeiro que primeira coisa eu não sei como é que vaza tanto notícia assim para a imprensa né ou eu sei eu não sei como que dá tem tanto furo tanto furo assim porque quem faz isso não está preocupado com o cruzeiro quem começa a ficar compartilhando aí antes está lá em reunião e já tem jornalista sabendo o que está acontecendo e colocando fogo no parquinho que é meus amigos é fogo no parquinho sim os memes aí de pega fogo não sei o que é isso mesmo que acontece e a gente não acha bonito também quando isso acontece não muito pelo contrário isso aí é coisa de estima é uma dor coisa que a gente não é agora essas pessoas inclusive essas pessoas tem que começar a eliminar tem gente que não tem que ter nem informação sigilosa ali se ela não tem o compromisso de manter a informação ali dentro de reunião eu estou falando que dentro de uma reunião de repente começa a murmurar em imprensa pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus se não tem amor eu não posso bater não porque o produtor xinga né se não tem amor essa camisa aqui tchau vaza adeus some do cruzeiro deixa não vou nem falar me contrata que eu faço toda essa parte burocrática de recurso mas vocês estão precisando que não é possível gente não é possível inclusive é uma excelente dominadora brava de recurso humano viu gente está muito bem empregada mas é super competente arruma uma pessoa para mim na empresa tá bom lamentavelmente agora a gente está numa encruzilhada as coisas tem que começar a acontecer felizmente os dois candidatos tanto o Pedro quanto o Emílio são duas pessoas que pensam no cruzeiro então vamos antecipar a seleção que ganhe o melhor ou que ganhe aquele que queira fazer as coisas para o cruzeiro todos os dois querem todos os dois querem precisa de modificar de fazer com isso aconteça porque o cruzeiro não pode ficar nessa indefinição nessa situação caótica que está em todos os aspectos o conselho gestor é interessante mas o futebol não vive disso o futebol vive lá da bolinha aquela bolinha lá dentro da rede para fazer a torcida voltar e a torcida do cruzeiro vocês viram aí antigamente a gente escutava os galinazos falando que a gente era simpatizante isso que é força em todos os sentidos um jogo daquele lá no Mineirão 19 mil pessoas vamos vamos dar um jeito vamos resolver as coisas vamos parar de mimimi tem muito mimimi acontecendo o programa está quase não chegando ainda o fio não está quase chegando o fio quero mandar um abraço para a André quero mandar um abraço para o meu candidato Álvaro futuro vereador de Belo Horizonte cara consciente um cara inteligente e um cara que quer mudar igual a diretor do cruzeiro precisa fazer o Álvaro vai ser a pessoa certa no lugar certo para Belo Horizonte Álvaro conte comigo viu mandar um abraço para o Zé Martins meu amigo que não perde um programa para a André para o Léo que está lá vendo o programa para o meu chefe o Henrique para a Jordânia também que não perde um programa para todo mundo cruzeirense que estão aflitos com o nosso time que já não sabe mais o que faz apesar da gente não ter vergonha de usar esse manto essa camisa que sempre nos glorificou glorifica e vai continuar glorificando com o time mesmo sendo colocado na série A2 do campeonato vai ter jogos transmitidos no domingo esse foi o único a própria Globo Lixo Globo de televisão lá sabe disso conhece o tamanho desse time é muito grande para ficar com essas picuinhas gente vamos 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 fazer tudo de melhor não tem outra alternativa o barco não pode continuar a deriva a torcida está aí são nove milhões é a quinta sexta torcida do Brasil é a que mais cresce é a que mais ganha título fomos pegos por ladrões por vigaristas por safados por sem vergonhas que acabaram com o nosso time mas agora a gente tem que mudar um pouco estamos com 80 milhões vamos viver com 80 milhões mas com 80 milhões sério quer fazer uma coisa traz o Givanildo Givanildo é o rei da série B da série A2 ele volta todo mundo vamos vamos reconhecer que nós estamos mal vamos reconhecer que agora estamos não somos estamos pequenos por todas as circunstâncias você sabe que eu eu vi um comentário aqui de uma pessoa que não sei quem que é que falou eu acho que o Givanildo seria uma boa nesse momento por quê? conhece todos os atalhos revela jogador é teimoso não vai trazer barca não mas trazer Inderson Moreira o que esse cara faz gente? apesar que o Ceará já falou que não vai liberar não serve para o Cruzeiro não serve é técnico mediano para baixo ah mas o Adilson é mas tem que tem que achar eu não sou pago para isso esse diretor de futebol também que tem que ser contratado tem que tomar as providências e resolver isso e nosso tempo está correndo aí então torcer para ter essa antecipação realmente de votação para o Cruzeiro ter um gestor alguém que assine que seja responsável que assuma os riscos porque quando o problema é de todo mundo ele na verdade não é de ninguém o que está acontecendo hoje com o Cruzeiro é isso ninguém está colocando o peito por mais que tenha boa vontade as coisas estão sendo empurradas que a gente não pode nem deve o Disseu Castro ele está falando aqui para a gente ter calma Karine que o problema maior do Cruzeiro é que não tinha treinador ele conseguiu derrubar o padrão de jogo da equipe com as escalações equivocadas e substituições desastrosas desastrosas mesmo porque o futebol colocar o jato de lateral direito esse foi o fim da picada era o único cara que tinha no meio de campo ele desfez a lateral que o cara não estava acostumado e desfez o meio de campo com o Cabral aquele cara que quando for morrer de repente vai demorar 4 dias e tão mole que o cara é é brincadeira despede aí para mim hoje Kleine porque hoje eu não estou hoje eu estou estou que estou eu vou despedir com muito otimismo tá pessoal aí ó coronavírus cuidado viu gente o negócio é sério a gente não pode levar isso aí na brincadeira vamos ter muita atenção e despedir de vocês desejar uma semana muito abençoada muito feliz pausa um pouquinho aí no futebol para a gente refletir para o Cruzeiro retomar o gás né mandar um abraço